E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Motorsport Manager. Como vocês viram no último episódio, a gente finalizou a segunda temporada aí do campeonato de séries de corrida europeia e a gente conseguiu a sexta posição que eu tinha colocado como meta para atingir o fim do campeonato aí e fizemos aí um ótimo trabalho na última corrida, fiquei super contente. Então como prometido no último vídeo, agora a gente vai para a terceira temporada e nessa terceira temporada a gente está agora na pré-temporada. Então vamos direto aqui para a pré-temporada, que tem todo o procedimento de preparação. Vocês já viram aí nos vídeos anteriores a preparação da pré-temporada da segunda temporada, né? Vamos lá, estamos agora no dia de escolher o design do carro. Então vamos começar a desenvolver o novo carro. Então aqui a gente só conseguiu juntar 6 milhões no ano anterior. Pouca grana, realmente eu juntei pouca grana na temporada anterior. Está na hora de escolher então os fornecedores para o novo chassi. Então a gente tem que escolher aqui primeiro o fornecedor do motor, né? É muito importante o fornecedor do motor, mas é muito caro também. Então a gente tem 17 milhões, só 17 milhões, meu Deus, estou ferrado para esse ano. A gente tem então a opção de escolher esse aqui que é muito ruim. Aqui você consegue ver a eficiência de combustível ali e a capacidade de melhoria. Então em termos de capacidade de melhoria aqui é normal e aqui é muito débil a eficiência de combustível. Então o combustível é melhor nesse do meio. Então a gente consegue economizar aqui 1 milhão e pouco. Apesar de a gente ter um modificador menor para iniciar aí, não tem problema. Que a gente tem um carro aqui equilibrado por enquanto. Fornecedor de combustível. Então a gente tem as três opções aqui, ó. Lembrando, pessoal, nesse campeonato, por ele ser o campeonato mais inferior, né? O da F3, os fornecedores são ruins mesmo. A gente não vai conseguir nenhum item aqui que seja muito bom. É um fornecedor que tenha materiais muito bons, entendeu? Então o carro máximo que ele vai conseguir chegar aqui é tipo 3 estrelas. 3 estrelas já é muito bom para um chassi dessa categoria. Então vamos lá, oceania é a energia, débil, débil. Então aqui ó, aqui é a eficiência de combustível e aqui é a capacidade de melhoria. Essa capacidade de melhoria, tem alguma informação sobre o que seria isso? Então aqui ó, em termos de grana, aqui a gente tem a eficiência de combustível que melhora. A gente gastou 1 milhão a mais aqui para ter uma eficiência de combustível melhor. Na minha opinião isso vale a pena esse gasto. Nossa, vou gastar meu dinheiro todo já. Tô lascado, como é que eu vou desenvolver as peças durante o ano? Então aqui fornecedor de materiais, desgaste de pneus, aquecimento de pneus. A gente precisa manter isso equilibrado, ó. Porque se a gente tiver aqui um desgaste melhor, mas um aquecimento ruim, não vale a pena. É melhor estar sempre com as duas coisas juntas. E aqui a diferença de grana é grande, hein? Então a diferença de grana de um para o outro aqui é grande. Normalmente vale a pena pegar sempre o do meio. Porque aí você economiza um pouco e tem uma estrutura de carro um pouco equilibrada, assim, bem legal. Vamos lá, fornecedor de freios. Então desgaste de pneus aqui a gente consegue diminuir também. E aquecimento de pneus a gente consegue diminuir também. Ó, aqui, se a gente pegar esse último e pegar esse último, a gente já equilibra melhor o desgaste e aquecimento de pneus. Mas a gente vai gastar toda a grana que a gente tem. E a gente precisa desenvolver sede, precisa desenvolver peças novas ao longo da temporada. Precisa pagar as corridas, pagar a equipe. A gente juntou pouco dinheiro esse ano. E isso tá pesando agora na hora de fazer o orçamento pra esse ano, né? Eita! Mas se eu tiver um carro muito ruim aí, eu tô ferrado. Não vou gastar toda a minha grana com isso, não. A gente consegue economizar mais um milhão aqui, se quiser. Mas tudo bem. Vamos lá, a gente vai com esse fornecedor de motor intermediário aqui mesmo. E aqui em termos de material aqui é um milhão e meio, que a gente gasta mais se pegar esse aqui. Desgaste de pneu diminui. Esse aqui, o aquecimento de pneu diminui. Melhor também o desgaste de pneu, só que aí são 2 milhões aqui, mais um ali. Então não faz sentido. Melhor a gente gastar esse 11 milhões e ter essa base. A gente vai ter um chassi um pouco pior do que o ano anterior. De fato, o chassi não vai ser tão bom, porque eu não juntei tanto dinheiro. Na segunda temporada eu não me preocupei tanto assim com a terceira temporada. Preocupei mais em ter o melhor desempenho que eu conseguisse na segunda. Então agora a gente vai ter que pagar um pouco o preço por isso. Fazendo um chassi, então, um pouquinho inferior ao chassi que a gente tinha na segunda temporada. Eu tô até pensando, inclusive, em mudar isso aqui pra esse item. Pra gente ter um pouco mais de dinheiro e ter um pouco mais de capacidade de melhoria aqui no carro. Que aí a gente consegue economizar mais um pouquinho e fazer um motor melhor mais pra frente. Apesar da eficiência de combustível piorar aqui, a gente tem que parar mais vezes no box. E agora? E agora? Eu acho que vale a pena levar esse Imperial Petróleo aqui mesmo. Ó, na última temporada a gente teve Carbulon, JP Race Technology. A gente gastou 15 milhões com o chassi. A gente pegou o fornecedor de motor Mersault e Imperial Petróleo. Agora a gente tá com a Mersault de novo aqui. Carbulon, aqui a gente não vai pegar esse ano. Nem a Carbulon, nem a JP Race Technologies. Porque senão a gente vai ficar sem grana. Então vamos lá. Gastar 11 milhões. Essa é a escolha que eu tô fazendo mesmo. Então, escolhemos aí os fornecedores pra o chassi do carro. Então, o novo chassi vai ficar pronto em Março. Vamos ver se a gente consegue ainda, durante a pré-temporada, melhorar um pouco isso aí. E aí, chegamos no primeiro dilema aqui, então. Estamos fazendo algumas simulações do nosso carro e achamos que podemos ter ganhos como desgaste de pneus. Um dos nossos fornecedores de chassi ficará feliz em nos ajudar, mas tem um preço. Então a gente consegue melhorar aqui o desgaste de pneu em mais um, que tá bem ruim, né? Por 2 milhões e meio. É muita grana, mas vai valer a pena pra gente melhorar o desgaste de pneu aí. Muita grana mesmo. Mas é o mais uma estrela no desgaste de pneu aqui, pessoal. Então, ó lá. Nosso desgaste de pneu melhorou bastante agora. Agora a nossa grana tá acabando, mas a gente já recebeu a oferta de patrocinadores. Então vamos ver aqui o que a gente tem pra aceitar. Então aqui, lembrando que esse aqui é patrocinador que faz pagamento fixo por corrida. Então a gente tem que analisar o quanto ele vai pagar no todo, né? E eu costumo analisar por corrida, porque olha aqui, são 11 corridas esse aqui, são 13 corridas esse aqui. Então é bastante tempo. Então vamos pegar aqui o Kashima. Então são 13 corridas que ele paga 300 mil por corrida. Ele vai pagar 3 milhões e 900 mil, essas 13 corridas. FWK vai pagar 1 milhão adiantado, mais 180 mil por corrida pra 8 corridas. Então vai pagar 2 milhões e 440 mil, pra dividir pelas 8 corridas dá 305 mil. Então ela já paga pra 8 corridas mais do que esse aqui pagaria, pra se fosse 8 corridas também. Bungo BBQ. Então aqui ele paga só 1 milhão e 500 mil pra 11 corridas. Então eu vou pegar esse aqui que vai me dar 1 milhão e pra cada corrida vai me dar mais 180 mil. Beleza. Então temos aí um patrocinador para mais 8 corridas. Na próxima corrida a gente já vai conseguir um patrocinador novo pra cá e pra cá. Então a gente tem 4 milhões aí, somente. Somente 4 milhões. Queria conseguir dinheiro agora com carinha. Será que a gente pode pedir? Na pré-temporada não. Na pré-temporada ele não deixa liberar. Ah, que saco esse cara, velho. Ele não quer me dar mais dinheiro? Vamos ver aqui a nossa questão de equipe de pitstop. É bom também em toda época de renovação de ano fazer renovação de contrato. Renovar o contrato de todo mundo. Porque a gente não paga nada pra renovar o contrato com eles por mais tempo. Só o custo que eles têm mesmo por corrida. O contrato deles é sempre de 1 ano. E a gente pode renovar a qualquer momento pra durar aí até mais 1 ano. Todo mundo descansadinho. 0% de chance de erro. Ótimo. Vamos ver aqui na nossa sede. Só tenho 4 milhões. Não faz sentido gastar agora. A gente tacou a quarta melhor sede do grid. Quarta melhor fábrica. Não a sede, né? Quarta melhor fábrica do grid. Vamos pular mais uns dias aí na pré-temporada. Opa, temos outro dilema aqui. Esses dilemas são importantes, hein? Então eu e alguns engenheiros estamos preocupados sobre a capacidade de melhoria do carro a longa temporada. Tivemos algumas conversas preliminares com o fornecedor de motores. Acho que pode nos ajudar por um preço, é claro. Aumentar mais 1 na capacidade de melhoria por 1 milhão e 500 mil. Rapaz, é complicado porque se eu aumentar mais 1 aqui... Eu não sei exatamente que capacidade de melhoria vai dar, mas eu acho que ele vai permitir que cada peça que eu desenvolva seja melhor do que a outra. O problema é que eu tô com pouco dinheiro pra desenvolver as peças já. Então isso é que me preocupa mais. Como é que eu vou conseguir fazer peças melhores se eu não vou ter dinheiro pra fazer essas peças? Tá. Eu vou aceitar. Vamos fazer um chassi show, hein? Ó, 3 de capacidade de melhoria. Aquecimento de pneu que vai ser um problema pra gente nessa temporada, hein? O pneu vai esquentar muito rápido. Mas a gente lida com isso aí, não tem problema não. Shenki tá filmando documentário. Ela aumentou a negociabilidade. A negociabilidade da nossa equipe então tá na lua. 4 estrelas já. Que isso? Nossa negociabilidade tá altíssima pra patrocinadores agora. Estamos chegando agora quase aí, acho que no final da pré-temporada. Vamos definir a pintura do carro agora. Então vamos para a pintura do carro, pessoal. Essa aqui era a pintura do carro anterior. Sinceramente eu gostei da pintura do carro nossa. Mas talvez a gente pudesse trocar um pouquinho, né? Variar um pouquinho cada ano aí, talvez. Essa pintura 10 aqui é bonitinha, hein? É bem parecida com a dona anterior também. Vamos ver se a gente consegue botar uma cor secundária aqui escura. Vamos ver aqui. Olha. Olha, ficou bonito isso aqui assim. Acho que a gente pode ir com o carro assim, hein? Com o bico amarelo e a parte de trás roxo. Acho que esse ano então vamos com esse carro aqui. FF26 Racing! Espero que vocês tenham gostado aí da pintura. Quem tá vendo aí já comenta aí embaixo. Olha o número 16, Charles Leclerc. Não fui eu que escolhi esse número não. Enfim, essa pintura nova aí. Então no passado era mais amarela. Do primeiro ano da temporada, primeira temporada aí. Foi bem azul em cima, bem roxo. Tinha poucos detalhes amarelos. Então agora estamos mais intermediários aí. Com uns detalhes mais misturados aí. Teste de pré-temporada nesse fim de semana. Beleza, então vamos para o teste de pré-temporada. Todos ansiosos para começar os testes de pré-temporada. Então vamos lá começar os testes. Vamos ver Shenky e Falcon Gerhardt. Por enquanto nossos carros ainda é problema. Tem um problema no carro do Falcon. Não deu potência total no motor. Beleza, Shenky tá com um carro melhor do que o do Falcon. Que estranho, hein? Deu tudo certo a princípio, né? Os testes foram ótimos nesse fim de semana. Ficou feliz em relatar que estamos em uma posição forte para o restante da temporada. Shenky ficou em décimo primeiro, enquanto o Falcon ficou em décimo sétimo. Nossos engenheiros mecânicos já estão prontos para trabalhar. Melhorar a confiabilidade e construir algumas novas peças. Deve ser o tema do dia. Fernando, chegou o momento outra vez. Precisamos definir onde você espera que a equipe termine essa temporada. Devo dizer que qualquer coisa acima de sexto será visto como sucesso pelos investidores. As expectativas deles são em reais. Ou podemos tentar uma colocação um pouco mais alta. Rapaz, agora me complicou, bicho. Na temporada anterior, eu fiquei em sexto, né? Sofri um pouco para ficar em sexto, mas deu. Esse carro agora não tá tão bom quanto na temporada anterior, o chassi. Mais as nossas peças em termos de desempenho aqui. Então vamos ver aqui, o carro desse ano veio com suspensão especificada. Então, as duas suspensões 150, asa traseira especificada, asa dianteira especificada. Então são três peças que a gente não tem que desenvolver. Desenvolver só a caixa de câmbio. E a caixa de câmbio é o nosso ponto forte, porque a gente já tem um centro de telemetria na nossa sede. Então a gente consegue desenvolver ela mais do que as outras peças. A gente tem motor 175, 150. Vem com um motor um pouquinho melhor, mas a confiabilidade realmente cai. Então agora vamos, antes de começar qualquer coisa, já vamos colocar as nossas melhores peças aqui para melhorar o desempenho. E vamos colocar todo mundo para confiabilidade e vamos aprimorar aqui. O motor é importantíssimo nos dois carros e o câmbio é importantíssimo nos dois carros. Vamos focar aqui em melhorar essas peças. Precisa estar pelo menos com 70%, 65%, 70% nessas peças na primeira corrida para não quebrar o carro. Então vamos voltar aqui. Então o nosso carro está com uma base melhor do que o ano anterior em termos de desempenho. Mas as outras equipes também têm essas melhorias ao longo dos anos. Só que agora a gente tem uma peça especificada a menos. Gente, eu estou na dúvida. Porque olha só, se eu botar como meta chegar em quarto no campeonato, ele vai me dar 19 milhões. São 4 milhões a mais do que a meta de chegar em sexto. E como eu cheguei em sexto na temporada anterior, é uma meta atingível. Porque apesar do chassi estar um pouquinho pior, ele não está muito pior. E a nossa capacidade de melhoria é maior. Nossas peças são melhores já do começo da temporada. E a suspensão é igual para todos os carros da temporada. Então sexto seria uma meta razoável, na minha opinião. Oitavo é fora de quantitação porque a gente consegue chegar em sexto sim. E a gente ganharia 3 milhões a menos se colocar o oitavo. Receber 12 milhões para receber 15. A diferença é muito grande. Mas aqui para chegar em quarto são 4 milhões a mais, gente. 4 milhões dá para desenvolver 3 motores. Então vale a pena pegar essa quarta posição aqui como meta. Mas é isso, a gente tem que sempre lembrar. Se a gente não conseguir atingir consistentemente essa quarta posição no campeonato, a gente vai decepcionar todo mundo. Ele está com 100% de felicidade em cima de mim. Então a princípio ele não vai me demitir no começo da temporada se eu não for bem. É... Gente, eu vou ser ousado, hein? Eu vou pegar essa meta. Vamos. Vamos pegar essa meta. Vamos pegar esses 19 milhões e botar no bolso. E a gente vai fazer isso dar certo. Então já vamos começar aqui tudo certinho. Botando todo mundo para treinar a confiabilidade das peças. E já vou mandar desenvolver peças novas. Vamos começar pelo que a gente tem para melhorar mais, que é o câmbio. Então a gente começa melhorando aqui um câmbio com aceleração maior. Vai até 244. Beleza. Então a gente precisa desenvolver esse câmbio aqui. Então vamos desenvolver bastante peças. Seria muito bom se a gente pudesse desenvolver mais uma área da nossa sede. Nosso centro de design. Se a gente desenvolver, se a gente melhorar esse centro de design, a gente diminui um pouquinho a quantidade de tempo para design de peças. E libera túnel de venda, simulador e outros espaços. Mas para fazer essa melhoria, são 8 milhões. É muito caro. Eu prometi para o piloto que eu ia fazer uma nova construção, que é o centro de previsão do tempo, que custa 6 milhões. Eu vou construir o centro de previsão do tempo. Às vezes foi uma burrice ter feito isso. Mas eu prometi e eu vou construir, porque eu quero ver como é que é isso. É bem importante para as corridas a gente ter a previsão do tempo melhorada. Quanto tempo leva para construir esse centro de previsão do tempo? 16 semanas. Está aqui. 16 semanas para construir. Então vai levar um tempinho para construir esse centro de previsão do tempo. A gente tem 15 milhões agora, então. Então já está desenvolvendo um câmbio novo. A gente pode até deixar de aprimorar um dos câmbios, né? O pior câmbio aqui. A gente não precisa aprimorar ele em termos de desempenho, porque ele vai ficar pronto antes da próxima corrida. Deixa eu ver. Em 11 dias e 22 horas. A próxima corrida é em 11 dias. Eu não sei se vai dar tempo. Agora me pegou. O que é que fica pronto primeiro? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que é que fica pronto primeiro aqui. A gente vai viajar. Ah, fica pronto depois o câmbio. Nessa corrida a gente vai ter que usar esse câmbio aqui. Já recebemos o relatório da próxima corrida, então estamos quase encerrando a pré-temporada aqui. Olha só, os nossos indicadores desse ano já é bem melhor do que o indicador do ano anterior. Nosso carro é o nono pior ainda. Nosso piloto são os quintos. Nossa sede é a sexta. Nosso funcionário é os quintos. Estamos com os melhores patrocinadores, primeiro. Melhores patrocinadores do grid. E sexto, equipe de pit stop. Então o carro é o ponto fraco que a gente tem agora. Só a parte mais importante. Mas a gente já está com um freio que aí já está muito próximo dos outros aqui, ó. Na média do campeonato. O câmbio, a gente vai conseguir fazer um câmbio muito bom. Essas três peças a gente não mexe. Então a gente precisa focar em desenvolver aqui o motor, desenvolver a transmissão. E ao longo das próximas corridas a gente vai conseguir um desempenho muito melhor aí do que a gente tem tido nas corridas anteriores, eu espero. Então aqui, ó. O motor que já está 66%, esse câmbio já está 64%. Então vamos colocar aqui esses dois freios para desenvolver. Porque eu quero chegar nessa primeira corrida já com peças que vão aguentar até o final da corrida, né pessoal? Não adianta nada. Primeira corrida é quebrar os carros. Primeira corrida é sempre importante focar muito nessa questão aí de desurabilidade, né? De confiabilidade das peças. Para as peças chegarem até o fim da corrida. Então vamos agora pular já para o dia da viagem para a corrida. Nosso carro, ó. Faltou só algumas horas para finalizar o câmbio novo, para a gente conseguir levar para a corrida. Mas não deu tempo. Então, para a gente levar esse câmbio novo para a corrida. Então é isso. Chegamos no dia da viagem, então. Para a primeira corrida da terceira temporada, finalmente. Falei bastante, né? Nesse episódio. Mas pré-temporada é isso. É bastante preparação aí para o campeonato. Estratégia. Porque quando você erra na pré-temporada, a sua temporada inteira está estragada. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da pré-temporada, da terceira temporada do jogo. E se você está gostando, então não esquece de deixar o like aí embaixo. E se inscrever no canal, no botão vermelho aí de inscreva-se. Porque o próximo vídeo é a primeira corrida da temporada de 2018 no jogo, que é a terceira temporada. Beleza? Então é isso, galera. Eu sou o Fernando Fulvio. Esse é o EFF26 Games. Te vejo no próximo vídeo. Falou!